Eu sou o professor Alexandre Garcia, da Microlim Centro, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante para as empresas, que é como fazer a folha de pagamento. Uma curiosidade, caso vocês não saibam, dentro do departamento pessoal das empresas, a folha de pagamento é, sem sombra de dúvida, a maior despesa que a empresa enfrenta no dia a dia. Então, saber como é feita os cálculos da folha de pagamento é fundamental para a pessoa que está querendo trabalhar neste ramo, nesta parte da empresa que é fundamental, que são as rotinas administrativas, mais especificamente o departamento pessoal. Então, hoje nós vamos falar justamente a respeito de quais são os componentes que formam a folha de pagamento e como são feitos os cálculos desses componentes. Vou agora aqui compartilhar a minha tela. Muito bem. Ok. Minha apresentação. Maravilha. Vamos dar início à apresentação. Todo mundo aqui está vendo minha tela da apresentação. Coloca um ok para mim aqui no chat, por favor, se você estiver vendo tudo direitinho. Joga um ok aqui para mim, para eu saber. Enquanto isso, eu vou parar o meu vídeo para vocês poderem ver completamente a área de trabalho e vou desabilitar as anotações para que as pessoas não brinquem de rabiscar a tela, como já teve muitas vezes em outras palestras daqui. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender como é que se faz uma folha de pagamento profissional. Antes de mais nada, eu acho interessante a gente querer saber, em primeiro lugar, o que é uma folha de pagamento. Não é verdade? Então, muito bem. Uma folha de pagamento é a relação das remunerações dos funcionários de uma empresa. Também é conhecida como olerite. Ela é diferente de um contra-cheque, porque o contra-cheque, na verdade, é o recibo individual das remunerações dos empregados, enquanto que a folha de pagamento é o registro das remunerações de todos os empregados. Então, é bastante comum se colocar que o contra-cheque é, no caso, feito a partir das informações retiradas da folha de pagamento. Primeiro, se faz a folha de pagamento, com o registro de todas as remunerações de todos os funcionários, para, em seguida, com esses dados, fazer os recibos individuais, que são os contra-cheques ou olerites também. Olerite pode ser tanto utilizado para representar o contra-cheque, quanto ele pode ser utilizado para representar a folha de pagamento, enquanto documento também. Então, não está errado chamar a folha de pagamento de olerite, porque é a forma mais comum de se trabalhar com ela na empresa. Para vocês poderem visualizar isso que eu estou falando, essa é a diferença entre um contra-cheque, que é o recibo individual, e a folha de pagamento, que é o registro de todos os empregados. Essa folha de pagamento pode ser feita em aplicativos de planilha eletrônica, como, por exemplo, o Excel, ou pode ser feita à mão em aplicativos como o Word, ou mesmo preenchida à mão em formulários que você pode adquirir, inclusive, em papelarias. Qualquer forma de documentação é válida, desde que os cálculos estejam corretos e o documento registrado para poder ser documentado e guardado na empresa. É fundamental a empresa ter os registros, tanto da folha de pagamento, como as cópias dos contra-cheques registrados e armazenados, arquivados, porque, numa possível inspetoria ou numa possível fiscalização do Ministério do Trabalho, essas informações vão ser pedidas tanto no digital quanto nos documentos de papel também. Então, vocês que recebem o seu contra-cheque todo mês, por favor, guardem esses contra-cheques em lugares que permitam armazenar os documentos sem deterioração, porque isso pode ser pedido futuramente, dependendo de processos trabalhistas ou qualquer outra coisa do gênero. São documentos, então, eles merecem todo o cuidado e todo o carinho que você possa estender a esse tipo de trabalho. Ok? Alguma dúvida sobre o que é um contra-cheque e o que é uma folha de pagamento? Se vocês entenderam, colocam sim para mim aqui no chat, por favor, para eu poder seguir viagem. Bota sim, se vocês entenderam qual é a diferença que tem entre um contra-cheque e uma folha de pagamento. Ok, beleza. Vamos seguir viagem, então. Quais são os salários que você representa numa folha de pagamento? São três. Quando a gente fala a respeito de salário, a primeira coisa que a gente pensa é no dinheiro que a gente recebe da empresa. Está certo, salário é o valor que você recebe da tua empresa. Só que dentro de uma folha de pagamento, existem três tipos diferentes de salário. Eles são o salário base, o salário bruto e o salário líquido. O salário base é o valor que consta no contrato de trabalho do empregado. Quando a pessoa é contratada, é definido qual é o valor do seu salário base e esse valor é representado tanto no contrato, quanto também na carteira de trabalho do empregado. Então, é o salário base, é o valor que está constando no contrato de trabalho do empregado e na carteira de trabalho e tempo de serviço do empregado. Ok? Já o salário bruto é a soma do salário base com todos os proventos. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, proventos são os valores que adicionam quantia, no caso do salário base, para tornar ele o salário bruto. Então, o salário bruto nada mais vem a ser do que o quanto o empregado tem a receber antes de serem aplicados os descontos. E, conforme a explicação, o salário líquido é o valor a ser pago ao empregado. Pode deixar a dicção falhar nessa hora. Consiste do valor do salário bruto menos todos os descontos. A gente vai ver agora mesmo quais são esses valores e quais são esses cálculos. Então, mas só para saber, salário base é o que consta na carteira de trabalho do empregado e no contrato. O salário bruto é a soma desse salário base com todos os adicionais e proventos que ele tem a receber. E o salário líquido é o valor que realmente vai ser pago ao empregado, que é o salário bruto menos os descontos que o empregado tem a deduzir. Ok? Seguindo viagem, falando nisso, afinal de contas, o que são proventos e o que são descontos? Proventos são todos os valores que são adicionados ao salário base para formar o salário bruto. Nos exemplos, os mais comuns são a hora extra, o adicional noturno, participação nos lucros, entre outros. Já os descontos são todos os valores que são subtraídos do salário bruto para formar o salário líquido. De exemplos, nós temos o INSS, o imposto de renda retido na fonte, vale transporte, adiantamentos e etc. Ok? Vamos então agora explicar e mostrar como são os proventos de uma folha de pagamento. Até aqui tudo bem? Estamos indo numa velocidade boa, vocês estão entendendo tudo direitinho? Se estão entendendo tudo, por favor, jogam sim para mim aqui no chat para eu poder passar adiante. Vamos lá, gente, jogam sim para mim, se vocês estão entendendo tudo, se eu não estou falando rápido demais e outras coisas. Vá lá, botam sim para mim aqui. Sim, tudo bem até aqui, valeu Edson, obrigado Maria. Então tá, vamos seguir a viagem. Vamos falar dos proventos, o primeiro deles, as horas extras. Sim, é muito importante. Uma coisa que é bom salientar nesse ponto é que existem dois formatos que a empresa pode trabalhar com horas extras. Existe a hora extra paga, que é o que a gente vai ver os cálculos agora. E existe o chamado banco de horas, que quando um empregado faz horas extras, ele pode descontar horas em dias seguintes ou juntar uma quantidade de horas o suficiente para ele tirar um dia de folga, se for o caso. Isso tudo controlado pela empresa nos controles que permitem a verificação de horas trabalhadas. A folha de ponto ou qualquer outro método que a empresa faça uso, ok? Então, quando você utiliza, no caso, a hora extra paga, hora extra em dinheiro, remunerada, que é o que a gente chama, então é o que a gente está vendo aqui. São as horas trabalhadas fora do horário de trabalho. Horário de trabalho esse que é representado, obviamente, no acordo feito entre o empregado e o empregador, consta tanto no contrato de trabalho, quanto também nas documentações de folha de ponto e outras que tem, no caso, na empresa. No caso das horas extras remuneradas, elas podem ser horas extras normais, que recebem um acréscimo de 50% no seu valor, ou horas extras dobradas, que no caso recebem, como o próprio nome diz, o dobro do valor, ou seja, 100% de acréscimo em cima da hora extra normal, da hora trabalhada normal. O cálculo da hora extra é feito da seguinte forma, o valor da hora trabalhada, vezes a quantidade de horas extras feitas, vezes o fator de acréscimo, que pode ser, como eu já falei, 50% ou 100%, dependendo do tipo de hora extra. Uma coisa interessante a explicar aqui é por que existe hora extra normal e hora extra dobrada. Basicamente, hora extra normal, como o nome já está dizendo, é a hora extra comum. Qualquer hora que você faça extra ou até mesmo fração de hora, é considerada como hora extra normal, sofrendo o acréscimo de 50%. Já em casos específicos, como por exemplo, você estar trabalhando durante o seu repouso semanal remunerado, vulgarmente conhecido como fim de semana, domingo ou dia de descanso, dependendo do teu contrato de trabalho, ou se você exercer trabalho também na empresa em feriados e datas festivas, esse valor da hora extra dobra por conta de justamente ser um dia que você, tecnicamente, não deveria estar trabalhando. Então, caso você esteja fazendo hora extra nessas situações, existem outras também que aumentam o valor da hora extra, mas basicamente é estar trabalhando no seu descanso semanal remunerado, ou você estar trabalhando num feriado ou data comemorativa, data festiva. Ok? Muito bem. Seguindo viagem, portanto, vamos ver agora um exemplo de como é que se faz o cálculo da hora extra. Para a gente poder ter esse controle desse nosso exemplo, vamos usar como base um salário de R$ 2.000 e a pessoa fez hora extra, no caso normal, com acréscimo de 50%, 10 horas. Para eu poder verificar o valor da hora trabalhada, eu pego o valor do salário do sujeito e divido por R$ 220. Agora, vou à pergunta para a minha audiência da live. Alguém sabe me dizer por que eu tenho que dividir o salário por R$ 220 exatamente para poder obter o valor da hora trabalhada? Quem sabe, ou quem quiser chutar, por favor, utilize aqui a tela do chat. Vamos ver se alguém sabe me dizer por que tem que dividir o salário por R$ 220 para poder saber o valor da hora trabalhada. A Elayne ia me perguntar exatamente isso. Então tá, Elayne. Então, tudo bem. O Edson acha que se R$ 220 são as horas mensais. Olha, muito bem. Vamos ver. Será que é essa a resposta? Vamos saber. Vamos lá. Mais alguém quer chutar aí? Vamos lá, galera. Chuta aí. Por que são R$ 220 o valor que eu tenho que dividir o salário para poder saber o valor da minha hora trabalhada? Vamos lá. Dole uma. Dole duas. Dole três. E o Edson acertou, gente. Dozentos e vinte horas é o valor de horas mensais que você tem, caso você esteja trabalhando num contrato de trabalho de 44 horas semanais, que é o que manda a CLT. Se vocês fizerem um cálculo rápido, vou até trazer uma calculadora agora rapidinha aqui para a tela, só para vocês poderem ver. Se eu pegar 44 horas semanais e multiplicar isso por 5 semanas, que é o que manda a CLT para a quantidade de semanas de um mês trabalhado, isso é uma coisa que inclusive é importante todo mundo saber quando vai trabalhar com cálculos de departamento pessoal. Para a CLT, todo mês tem 30 dias e todo mês tem 5 semanas. Não importa se é fevereiro, se é março, abril, não importa se é mês de 30 ou 31 dias, para os cálculos de departamento pessoal, todo mês tem 30 dias, todo mês tem 5 semanas. Então, se eu pegar as 44 horas semanais que manda a CLT e multiplicar pelos 5 semanas que tem no mês, eu tenho, portanto, 220 horas mensais. Então, Edson, parabéns, você acertou. 220 é o valor das horas mensais de uma pessoa. Meus parabéns. Então, seguindo esse raciocínio, os 2 mil reais do salário do sujeito, divididos por 220 horas do mês, eu tenho, portanto, 9 reais e 9 centavos de hora trabalhada. Essa é outra informação importante a salientar nos cálculos de departamento pessoal. Se vocês olharem aqui na minha calculadora, vamos fazer esse cálculo na calculadora. 2 mil do salário, dividido por 220. Calculo aqui e vocês podem ver que deu 9,09,09,09,09,09, dízima periódica. Isso é uma coisa fundamental para não acontecer erros no cálculo do departamento pessoal. Deu dízima periódica ou deu um valor acima de 3 casas decimais, na hora de se calcular o valor, você não utiliza esse valor que está aqui. Você, no caso, zera a calculadora e utiliza o valor até as duas primeiras casas decimais. No meu caso aqui, 9,09 reais. Todo mundo entendeu? E aí, conforme mostra aqui o cálculo da hora extra, eu tenho, no caso, 9,09 reais vezes as 10 horas que o cidadão fez de horas extras, vezes 1,5, porque eu estou aplicando um acréscimo de 50%. Quando a gente fala de acréscimo em porcentagens, você tem que pegar a porcentagem que o cidadão tem a receber e acrescentar a ela 1. Então, por exemplo, 50 centavos seria o equivalente a 0,50. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Seria 0,50. Esse é 50%. Mas eu não posso multiplicar por 0,50, senão eu não vou ver o acréscimo. Eu vou ver apenas quanto vale 0,50. Então, eu tenho que acrescentar 1 e, portanto, o fator de acréscimo para 50% é 1,5. Ah, e se fosse a história do hora extra dobrada de 100%, então, o fator seria 1, que seria 100%, mais 1 e daria, obviamente, 2. Então, neste cálculo aqui, se a hora extra fosse dobrada, seria 9,09 vezes 10, vezes 2. No nosso caso aqui, só para vocês verem que o cálculo está correto, 9,09 vezes 10, vezes 1,5, 136 reais e 35 centavos. Então, como vocês podem ver aqui, está correto, 136 reais e 35 centavos é o valor que este funcionário tenha recebido no mês por conta das 10 horas normais que ele fez. Alguma dúvida sobre como é feito o cálculo da hora extra? Todo mundo entendeu? Joga um sim para mim aqui no chat, se vocês entenderam direitinho, por favor. A Maria fala que adora o Vamos Seguir Viagem. Então, tá, né? Porque aqui a gente está viajando, né? A gente está viajando no conhecimento. Por isso que eu jogo o Vamos Seguir Viagem. É o meu normal. Fala, Milena. O que você quer saber? A gente fala, Milena fala, Alexandre, não entendi o 1,5. Ok, vamos explicar de novo. Presta atenção. Eu preciso o seguinte. Eu tenho que ter um acréscimo de 50%. Tá aí, beleza? Um acréscimo de 50% significa, contávelmente, numa calculadora, 0,5. 0,5 ou 0,50 é o valor de 50%. Até aí, beleza? Ótimo. Se eu pegar o cálculo e fizer com 9,09. Opa, não. Deixa eu zerar. Pronto. 9,09 vezes os 10 horas que eu fiz, vezes 0,50, que é 50%. Olha quanto é que dá. 45 e 45. Vocês acham que esse valor está certo? Lembrando que o valor que a gente calculou antes está aqui. 136 e 35. Então, 50% com 0,5 está errado. Não é assim que se calcula. Para eu ter um acréscimo de 50%, como eu falei, eu pego 0,50, que é o 50%, e adiciono 1. Esse 1 representa o valor inteiro da hora. Os 9,09 ali, por exemplo. dá, portanto, 1,5, que é 1 do valor normal acrescido dos 50% que eu quero acrescentar. Então, 1,5 seria o equivalente a 150%, que é o que eu estou precisando calcular nesse caso. Ok? Todo mundo entendeu agora? Me coloca aqui. No caso de 60% seria 2? Não. No caso de 60%, 60% seria 0,60, mais 1, 1,60. 2 é 100% de aumento. Tá, Edson? Então, é sempre 1 acrescido ao valor da porcentagem. Todo mundo entendeu? Edson entendeu? Milena entendeu? Beleza? Todo mundo entendido, então? Podemos? Como a Maria gosta, podemos seguir viagem? Então, vamos seguir viagem. Bora! Então, vamos lá. Guardar minha calculadora aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com ela. Vamos seguir. Próximo provento que eu tenho a falar para vocês são os chamados adicionais. Como o nome dele já está até deixando claro, são valores que são adicionados, né? Nossa, que brilhante isso. Ao salário base, devido a fatores inerentes ao ambiente de trabalho. Isso aqui é importante. Dependendo de como é o ambiente de trabalho do funcionário, ele pode receber valores adicionais por conta disso. São três os adicionais que podem ser acrescentados ao salário base. Insalubridade, periculosidade e noturno. Mas como é que se faz isso, Alexandre? Por que que se faz isso? A insalubridade é paga quando o ambiente de trabalho é prejudicial à saúde do empregado. Alexandre, só para te avisar que eu queria isso aí... Ah, tá. Ok. Tá bom, Maria. Obrigado. Aí, o que que acontece? Então, a insalubridade é paga se o ambiente de trabalho do empregado é prejudicial à saúde dele. E esse prejudicial à saúde pode ser em qualquer nível, tá, gente? Um ambiente muito barulhento, por exemplo, pode causar surdez no empregado. Então, cabe insalubridade. Um ambiente que o cara trabalha com produtos químicos pode acabar virando um ambiente tóxico e a pessoa receber doenças pulmonares, por exemplo, por conta disso. Então, qualquer tipo de fator que possa gerar doenças no empregado é considerado um ambiente insalubre. Ok? Então, vamos seguir viagem. Mas já... Mas por que, gente? Eu recebi uma mensagem de 10 minutos, mas a gente não está nem a poucos minutos de aula. Eu, hein? Olha só, gente. Pode ser que a live caia por conta de algum problema que deu aqui no Zoom. Está dizendo aqui que faltam 10 minutos para acabar a minha live. Não sei porquê, porque a gente acabou de começar. Se acontecer, eu vou liberar outro link nos grupos para vocês, tá? Então, fiquem só esperto que se cair a live, foi por causa disso. E eu volto com outro link para vocês depois, tá? Então, bom. Vamos lá. Vamos seguir viagem e vamos tentar fazer o mais rápido que eu puder aqui. Então, lá. Insalubridade é paga quando no ambiente de trabalho é prejudicial a saúde do empregado. Imagino que isso todo mundo já entendeu. No caso de periculosidade, ele é pago quando o ambiente de trabalho acarreta risco de vida ao empregado. É interessante prestar atenção que risco de vida e risco de saúde não são a mesma coisa, tá? A pessoa pode ficar doente no trabalho sem necessariamente morrer e a pessoa pode morrer no trabalho sem necessariamente ficar doente primeiro. Por exemplo, se adão trabalha consertando rede elétrica nas torres de energia, se ele cair lá de cima ou se ele tomar um choque violento, ele morre e não ficou doente por causa disso. Policial, segurança, bombeiro são tão exemplos também de empregados, de funcionários, de profissionais que podem ter o risco à vida não tendo necessariamente risco à saúde. Pelo menos no caso do bombeiro não, que ele tem os dois. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? E o adicional noturno, ele é pago se o empregado trabalha entre as 22 horas de um dia e às 5 da manhã do dia seguinte. Então, o horário de trabalho dele está dentro desse horário, então ele recebe adicional noturno por causa disso. Bom, para verificar os cálculos, vamos lá, como é que se faz para calcular esses adicionais? A insalubridade são 10%, 20% ou 40% no valor do salário mínimo vigente. Isso é importante, não é em cima do salário do empregado, é em cima do salário mínimo. E o que define se são 10%, 20% ou 40% é o nível de insalubridade do trabalho. Então, isso é feito através de uma tabela que existe no Ministério do Trabalho, que indica que tipo de trabalho tem qual tipo de nível de insalubridade, tá? Então, são 10% para o nível mínimo, 20% para o nível médio, 40% para o nível máximo de insalubridade. De novo, cálculo feito em cima do salário mínimo vigente do governo, tá? No caso de periculosidade, é pago 30% do valor do salário base do empregado. Isso aqui é importante. No caso da periculosidade, é em cima do salário do próprio empregado, não mais sendo em cima do salário mínimo. E no caso do adicional noturno, é adicionado 20% de acréscimo sobre as horas trabalhadas no período noturno. Vocês já viram comigo como é que é feito o cálculo de hora trabalhada. Então, faz-se o cálculo da hora trabalhada e a esse cálculo eu faço um acréscimo. Agora, vamos ver se a galera está esperta. Um acréscimo de quanto? Eu tenho que pegar o salário da pessoa e multiplicar por quanto se eu estou fazendo um acréscimo de 20%. Vamos lá, gente. Eu quero ver quem está esperto, quem prestou atenção naquilo que eu expliquei agora há pouco. Eu tenho 20% de acréscimo. Por quanto eu multiplico a hora trabalhada do empregado? Vamos lá, vamos ver quem vai me responder primeiro. Bota aqui no chat aqui. Vamos rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ninguém? Ninguém vai arriscar? Bora, Edson. Você é um rapaz esperto. Me conta aí. Aê, Milena. Muito bem. 1,2% porque 20% é 0,2%. 0,20% acrescido de 1%. Então, tem 1,2%. Parabéns, Milena Lopes. Você é uma menina muito esperta. Meus parabéns. Vamos seguindo viagem. Vamos lá. Próximo assunto. Outros proventos. Dentro da folha de pagamento, a pessoa pode receber outros tipos de valores que podem ser adicionados por vários motivos. Os proventos extras mais comuns, dependendo do tipo de emprego que a pessoa tenha, dependendo do cargo da pessoa, podem ser, por exemplo, participação dos lucros, premiações, bonificações, comissões de venda, etc. Não há regra quanto a quanto é o valor e como se faz o cálculo desses proventos. Porque esses proventos, em primeiro lugar, não são obrigatórios, depende do tipo de emprego que a pessoa tem, depende do cargo e depende dos acordos que o empregado tenha com o empregador. Mas isso deve ser deixado acordado, deve ser feito o acordo entre o empregado e o empregador no contrato de trabalho. Ok? Muito bem. Então, seguindo viagem, vamos lá. Alguma dúvida nessa parte aqui dos proventos, dos outros proventos? Acho que não, ficou bem claro. Não dá para eu mostrar valores, porque isso aqui é de empresa para empresa e de tipo de emprego para tipo de emprego. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora da parte que as pessoas não gostam, de quando se fala de folha de pagamento, que é a parte dos descontos. Fazer o quê? Tem que ter desconto, não dá para viver só de proventos. Seria maravilhoso se a gente só tivesse proventos. Só que o governo tem que cobrar os impostos, então vamos falar dos descontos. O primeiro deles, o Instituto Nacional do Seguro Social. Também conhecido como INSS. Acabei de perceber um erro, eu detesto ter erro na minha apresentação. Pronto, já consertei. Desculpa a inconveniência. Então, vamos lá. Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS, a Previdência. Ele é descontado do salário bruto para custear as aposentadorias que são pagas pelo governo federal. É calculado, segundo a tabela do INSS, que é fornecida pelo Ministério do Trabalho. Então, quando se fala a respeito de INSS, estamos falando de previdência, aposentadoria. Para poder pagar as aposentadorias devidas aos beneficiários do INSS, o governo tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E ele tira o dinheiro justamente do imposto que é cobrado na folha de pagamento dos empregados. Para que vocês possam ter este conhecimento, aqui está a tabela de INSS mais recente lançada. Como vocês podem ver aqui, ela é válida a partir do dia 1º de março de 2020. Então, temos aqui no caso que a pessoa, se tiver um salário de 0 a 1.045 reais, ela desconta 7,5% do seu salário bruto. De 1.045 reais até 2.089 reais com 60 centavos são 9%. De 2.089,61 reais até 3.134,40 reais são 12%. E de 3.134,41 reais até 6.101 reais e 6 centavos são 14%. Ah, mas e se a pessoa recebe mais do que 6.000 reais? 6.101 reais é o teto máximo de contribuição para o INSS. O que acontece se a pessoa recebe mais do que isso? Ela é descontada em cima de 6.101 reais e 6 centavos. Quer dizer, a pessoa, mesmo se receber 10 mil reais de salário, quiseram eu, mas mesmo se ela receber um salário maior do que esses 6 mil, ela é descontada em cima dos 6.101,60. Ok? História? Então, para o exemplo aqui, vamos usar um salário fictício de 3.280 reais, que, portanto, de acordo com a nossa tabelinha, o desconto alíquota é de 14%. Então, a alíquota aplicada vai ser 14%. Portanto, o cálculo é 3.280 reais vezes 14%, que dá 459,20 reais. Só para vocês verem que está tudo certinho, vamos fazer o cálculo aqui na minha confiável calculadora. 3.280 vezes 0,14, que é o equivalente a 14%, 459,20 reais. Então, está perfeita aqui a situação. Beleza? Então, vamos seguir viagem. E agora, vamos falar a respeito do Imposto de Renda Retido na Fonte, também conhecido como IRRF. Ele é calculado sobre o valor bruto do salário deduzido do valor do INSS para não caracterizar o chamado imposto sobre imposto. Quando você está calculando dois impostos em cima do mesmo valor, um imposto não pode incidir em cima do outro, senão a pessoa estaria pagando mais do que é o que manda a lei. Então, no caso do imposto de renda, eu primeiro tenho que deduzir o INSS da pessoa para depois fazer o cálculo do imposto de renda. Então, ele é calculado de acordo com a tabela do imposto de renda retido na fonte, que é fornecido pela Receita Federal. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui vocês podem ver a tabela mais atual que tem a respeito do imposto de renda, que diz que a pessoa tiver um salário até R$ 1.903,98, ele não paga imposto de renda, ele é isento, portanto. De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, paga-se uma alíquota de 7,5% e deduz-se uma parcela de R$ 142,80. A gente já vai ver o que é isso de parcela a deduzir. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota é de 15% e a parcela a deduzir R$ 354,80. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota para cálculo é de 22,5% e a parcela a deduzir R$ 636,13. E qualquer valor acima de R$ 4.664,68, a alíquota é de 27,5% e a parcela a deduzir R$ 869,36. Agora, explicando, o que é isso de parcela a deduzir? Quando se paga o imposto de renda, não se paga o valor específico da alíquota, porque o imposto de renda é calculado todo mês. Aí imagina o seguinte, no caso, por exemplo, aqueles R$ 3.280,00 que eu calculei da outra vez, 15% disso dá, no caso, R$ 492,00. Acontece que se a pessoa tiver R$ 492,00 descontado dele todo mês, durante um ano, no final do ano o cara pagou mais de R$ 6.000,00 de imposto, que obviamente é uma pontilha muito injusta. É por isso que existe a parcela a deduzir, que, no caso, é de R$ 354,80,00 para a alíquota de R$ 15,00. Significa o quê? Que eu pego os R$ 492,00 que eu calculei, reduzo deles R$ 354,80,00, o que me dá um valor de R$ 137,20,00. E é este o valor que vai ser pago pelo funcionário no imposto de renda. Todo mundo entendeu essa história? Se entenderam, joga um sim para mim aqui no chat, por favor. Beleza? Sim, sim, se entenderam? Ok, então tá. Então, vamos seguir viagem. Bora lá. Seguindo. Vamos falar agora a respeito de Vale Transporte. Eu não sei se eu estou gravando. Eu acho que eu não estou gravando. Estou? Estou, estou gravando. Vamos falar agora sobre Vale Transporte. O Vale Transporte é um valor descontado do salário bruto do empregado devido ao custeio do transporte deste no trajeto trabalho-casa-trabalho. A alíquota é de 6% do salário base limitado a salários abaixo de R$ 4.000,00. Por que isso? Porque se a pessoa descontar tem um salário de mais de R$ 4.000,00 e desconta 6% desse salário, dá um valor acima do que seria o valor de Vale Transporte creditado no seu Rio Card, no seu cartão do Vale Transporte. Então, para que não ocorra fraudes, para que não ocorra, vamos dizer, maus tratos ao funcionário, não é exatamente essa frase que eu queria, mas para que não ocorra problemas, se a pessoa recebe, por exemplo, R$ 240,00 de Vale Transporte no seu cartão do Rio Card, ela não pode ter um desconto de 6% maior do que os R$ 240,00 que eu acabei de falar. Portanto, para salários acima de R$ 4.000,00, que daí é um desconto maior do que o valor do Vale Transporte, cabe ao empregado abrir mão do benefício, o que seria óbvio, o empregado não vai querer um desconto no salário dele maior do que o valor do Vale Transporte. No caso de salários altos, ou ele já possui carro, ou ele tem outro meio de transporte, ou ele mesmo paga o seu transporte, trabalho, casa, casa, trabalho do próprio bolso, que sai mais barato do que se ele for descontado diretamente no salário. Ok? Todo mundo entendeu essa história? Não, não entendi por que o salário maior não pode descontar. Não é que não pode descontar, ele pode, mas só para vocês verem o cálculo. Vamos na calculadora para ver, vamos lá. Supondo que o valor de um Vale Transporte acreditado no cartão seja de R$ 240,00, só para fazer um valor para cálculo. Então, se o cidadão tem R$ 4.000,00 de salário e desconta disso 6%, que é 0,06, o valor dele, no caso, não é 0,06 não, peraí, 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 4.000 vezes 0,06, agora sim. O valor dele seria de R$ 240,00. Então, salários de R$ 4.000,00 teriam desconto equivalente ao valor do Vale Transporte. O que, no final das contas, não vale a pena. O cara desconta a mesma coisa que ele recebe no Vale Transporte. O Vale Transporte tem que ser um benefício. Por exemplo, se o cidadão tiver um salário de R$ 2.000,00, 6% disso é R$ 120,00, então ele desconta R$ 120,00 e recebe R$ 240,00 no Vale. Então, aí está valendo. O cidadão que tem um salário de R$ 6.000,00, por exemplo, se ele descontar 6%, são R$ 360,00. Não é justo o cara descontar R$ 360,00 do salário e receber R$ 240,00 no benefício do Vale Transporte. Está entendido essa história, gente? Então, isso acontece para justamente não prejudicar o funcionário. Ok. Mais alguma dúvida, então? Não? Ok. Beleza? Então, vamos seguir viagem. Adiantamentos. O empregado tem direito a solicitar um adiantamento do seu salário a ser pago no dia 15 do referido mês. Esse adiantamento é no valor de 40% do salário base do empregado. E esse adiantamento pode ser feito de forma recorrente, ou seja, todo mês ele recebe os 40% adiantado no dia 15, ou de forma esporádica de acordo com acordos feitos entre o empregado e o empregador. Então, o cálculo é simples. Pega o salário base do cara, multiplica 40% e isso dá o valor do adiantamento dele. Vamos supor, um cidadão que tem um salário de R$ 2,500, multiplica 0,4, que é 40%. Então, o adiantamento dele é de R$ 1.000. Então, ele recebe no dia 15 esses R$ 1.000 adiantamento, ele está recebendo antes do cálculo da folha de pagamento ser feita. Todo mundo entendeu essa parte? Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir viagem, então. Deixa eu guardar na calculadora. Vamos seguir viagem. Faltas e atrasos. Como diz aqui, é direito da empresa reduzir o valor de um dia trabalhado do empregado devido a faltas não justificadas. Isso é muito importante. A falta para ser descontada do salário do empregado tem que ser uma falta não justificada. Se a pessoa apresentar um atestado ou um documento que comprove o porquê que ele faltou na empresa, desde que seja uma justificativa válida, ele pode ter esse desconto da falta debitável. Quer dizer, ele não vai ser descontado desse valor. Esse valor é calculado dividindo o salário base do empregado por 30 dias do mês. Em caso de atraso não justificado, o empregado será punido por valor de uma hora trabalhada por cada hora ou fração de hora atrasada. Então, como a gente já viu, é aquele nosso famoso cálculo de pegar o salário do cara e dividir por 220. Falando nos cálculos, eis aqui uns exemplos de cálculo de falta e de atraso. No caso, estamos tendo como base um salário de 1.500 e foram feitas duas faltas não justificadas. Então, pega seu valor de 1.500, divide por 30, dá no caso 50, vezes 2, 100 reais, é o desconto que ele vai ter por conta dessas duas faltas. No caso do pagamento da falta, no desconto do atraso, num valor específico de 1.200, o cidadão atrasou 1 hora e 43 minutos, ele vai ser descontado duas horas. Porque fração de hora conta com uma hora inteira. Então, nesse caso, ele tem o salário dele de 1.200, dividiu esse salário por 220, que não era para ser 200, era para ser 220. Então, deixa eu só voltar aqui, isso, aqui 220, não gosto de erro na minha situação não, pronto, agora sim. Então, divide por 220, que são as horas mensais, multiplica isso por 2, porque o cara teve equivalente a duas horas de atraso, e isso significa um desconto de 10 reais e 90 centavos. Só para vocês verem isso na calculadora. Então, vamos lá, o cidadão tem salário de 1.200, dividiu isso por 220, 5,45, 45, 45, 45. Como a gente já falou, você zera a calculadora, pega só até as primeiras duas casas decimais, multiplica isso pelas duas horas que ele atrasou, 10 reais e 90 centavos de valor de atraso. Ok? Todo mundo entendeu? Maravilha, então, vamos continuar. Outros descontos, são valores reduzidos do salário bruto por diversos motivos, da mesma forma que a gente teve nos proventos, outros proventos, então temos agora nos descontos, outros descontos. Descontos mais comuns dessa categoria são plano de saúde, plano dentário, vale refeição e etc. Então, uma coisa que é interessante saber é que não há regras quanto qual é o valor que é descontado do empregado por esses benefícios extras que a empresa dá. Isso é novamente um acordo feito entre a empresa e o empregador e de acordo com esse acordo, a empresa desconta do empregado de acordo com os valores estabelecidos. Ok, seguindo, vamos falar agora rapidamente para terminar sobre salário família e FGTS. Muito bem, então temos o salário família que é um valor pago ao empregado de baixa renda, inclusive doméstico, ao trabalhador avulso também, de acordo com o número de filhos. O benefício é pago pelo governo de acordo com a tabela no Ministério do Trabalho. Uma coisa que é importante se alientar nesse ponto é que realmente valores baixos de salário, coisa de R$ 1.200, R$ 1.300 de salário bruto, a pessoa, se tiver esse valor de salário bruto, ela tem direito a um valor que, se não me engano, são R$ 11,00 e pouco por filho. Então, quanto mais filhos o cidadão tem, maior é o valor que ele recebe do salário família. Outra coisa interessante a falar é que salário família não desconta INSS nem imposto de renda, por isso ele é calculado à parte. Por último, mas não menos importante, temos o salário líquido, que é calculado da seguinte forma. É o salário bruto, que é todos os proventos, menos o total de descontos, que são todos os descontos, mais o salário família. Então, como eu falei para vocês, se a pessoa tem direito ao salário família, ela não sofre descontos no salário família. Então, no exemplo aqui, eu dei um salário bruto para o cara de R$ 3.460, um total de descontos de R$ 986,40 e, por conta do valor do salário dele, infelizmente, um salário família de zero. Pegamos, então, os R$ 3.460, descontamos os R$ 986,40, deu, portanto, R$ 2.473,60 de salário bruto. Beleza, então? Todo mundo entendeu? Bota um sim para mim aqui no chat, vocês entenderam o cálculo? Sim, ok. Podemos seguir? Então, tá. Então, seguindo viagem. E, para terminar esse papo, vamos falar a respeito do fundo de garantia por tempo de serviço, também conhecido como FGTS. Ele é calculado da seguinte forma, 8,5% sobre o valor do salário bruto. Então, no exemplo que eu dei aqui, no caso de um salário bruto de R$ 4.000, pegamos esses R$ 4.000, multiplicamos 8,5%, dá, portanto, R$ 340. Só para vocês verem isso lá na nossa famosa calculadora. Vamos lá, pego lá R$ 4.000, multiplico 8%, 8,5%, R$ 340. Agora, uma coisa importante a falar a respeito do fundo de garantia, é que esse valor é depositado pela empresa sem desconto no salário do empregado. Ou seja, quando a pessoa calcula esse valor do FGTS, é a empresa que desembolsa esse dinheiro e deposita na conta do PIS barra FGTS do empregado na Caixa Econômica Federal. E esse valor depois só vai poder ser resgatado no caso do empregado ser mandado embora sem justa causa, ou através de programas de benefício que o governo de vez em quando lança para liberar o saldo do FGTS da galera. Ok, então? Então, vamos dar uma refletida rapidinho nessa história. Eu espero que vocês tenham gostado muito de saber como são feitos os cálculos do FGTS. Se você quiser aprender mais a respeito disso, inclusive com outros tipos de cálculo que o departamento pessoal das empresas fazem, eu recomendo vocês fazerem o curso de rotinas administrativas que temos aqui na Microlins. Entrem em contato com as vendedoras, o pessoal de vendas da Microlins e tentem fazer esse curso que eu recomendo. É um curso sensacional porque não existe empresa no mundo que não precise fazer esse tipo de cálculos, esse tipo de informação. Ok? Então, vamos encerrar a conversa por aqui. Muito obrigado a todos.